Se tem uma coisa que traz pacientes para o meu consultório, é crise de ansiedade. A pessoa não sabe se ela está infartando, se ela está tendo um AVC, ou se é sua ansiedade, ela pode até suspeitar, mas ela fica com dúvida. É? E acaba vindo no consultório do cardiologista e até muitas vezes vai realmente para o pronto-socorro. Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês quais são as 5 características que você, daí da sua casa, pode suspeitar quando é essa idade e quando realmente é um problema de infarto ou derramo. Ficou curioso? Está querendo saber? Continua assistindo depois da vinheta e vou trazer todas essas informações aqui para vocês. Pessoal, aqui no YouTube eu tenho o costume de fazer vídeos mais longos explicando com maiores detalhes. Se você quiser informações mais rápidas, nós temos outros canais como Instagram, TikTok, Facebook, lá as informações estão bem mais rápidas. Vai lá, dê uma força para o canal, o sistema, você vai ter essas informações. Bora começar logo, sem delongas, pela principal, a que mais traz para vocês no meu consultório, dor no peito. O paciente que sente uma dor no peito, ele começa a achar logo que ele está infartando. E aí, já sabe, se ele acha que ele está infartando, todos os sintomas vão piorar. Se ele está com ansiedade e ele já está infartando, os sintomas se multiplicam de forma exponencial. E aí, cada vez que os sintomas vão piorando, isso porque ele não sabe como diferenciar. Então, vamos lá. Característica principal da dor cardíaca é uma dor que a gente chama de retroexternal. O que é isso? Aqui atrás do peito. Também pode ficar do lado esquerdo do coração. É uma dor que normalmente é um aperto. O paciente fala que ele sente um acosto no peito, uma pressão. Às vezes também vem tipo uma queimação, mas normalmente é dessa forma. Pode ser pelo estresse emocional? Pode. Mas o esforço físico, toda vez que o paciente faz o esforço físico, ele percebe. Então, assim, ele sobe uma escada, dói o peito. Ele sente aquela peito no peito. Aí ele para, a dor vai passando de forma devagar. Aí ele volta a subir a escada, a dor no peito volta. Essa é a característica de dor cardíaca. E qual a característica da dor da ansiedade? Normalmente o paciente sente pontada. Gente, já falei em vários vídeos. Coração não vai dar uma pontada. Então, se você está tendo uma dor no peito, você sente uma pontada aqui. E você está nervoso, você está ansioso. Muito provavelmente isso aí é ansiedade. Não tem cara de ser coração, não. Então, faça bem essa diferença. A característica da dor cardíaca é no meio do peito, o pôr com o ar para o lado esquerdo. Claro que pode espalhar, né? Vai para o ombro, para a mandíbula, para a costa, para o estômago. Principal da dor do peito de hoje da ansiedade é dizer que é apenas pelo estresse emocional. Então, uma dica. Se você tem dor no peito provocada por estresse, mas você sobe uma escada, você corre, e você não sente dor nenhuma, ó, muito dificilmente isso aí vai ser coração. Segunda característica que mais traz paciente aqui para o meu consultório, formigamento. Dr. Cota, a pessoa que está infartando, ela pode sentir formigamento no braço esquerdo? Pode. Sim, ela não só pode sentir formigamento, mas ela pode sentir realmente dor no braço esquerdo. Agora, como vai fazer a diferença da ansiedade? É porque a ansiedade não fica só no braço esquerdo. Dá no braço esquerdo, dá no braço direito, dá na perna, e o principal, doutor, eu sinto formigamento em todo o meu corpo. Se você sente uma coisa mais sistêmica, mais espalhada pelo corpo, isso é característica da ansiedade. Se você sente apenas dormência, formigamento no seu braço esquerdo, claro, pode ter um monte de coisas. Eu tenho vídeo meu sobre dormência, vou deixar aqui no caso para você poder acessar, mas sentiu apenas no braço esquerdo, realmente você deve começar a pensar. Mas se você sente dormência dos dois braços ao mesmo tempo... Não, meu amigo, isso aí não vai ser coração, o coração não vai levar para o braço direito, para o braço esquerdo, para o braço direito, para o não. E aí você realmente tem que pensar em outras coisas. Será que você não está tendo uma crise de ansiedade? Provavelmente sim. E tem aqueles que podem suspeitar. Mas doutor, dormência pode ser também derrame, não é verdade? Sim, pode ser derrame, mas eu nunca na minha vida vi um paciente ter o derrame nos dois hemisférios cerebrais, para pegar a dormência nos dois lados. Além disso, você vai ter outros sintomas, sintomas como perda da força muscular. Então você... O que acontece com o paciente ter dormência? Ele levanta-se dos dois braços, e um deles começa a cair. E o outro fica. É verdade. Você está assistindo o MD? Gente, pode desistir, mas eu na vida nunca vi uma pessoa ter dormência deu um AVC nos dois hemisférios cerebrais. Então você está assistindo dormência nos dois braços, provavelmente é ansiedade. Sabia não? Terceiro sintoma que mais pode apresentar no paciente com ansiedade, para fazer diferença ser coração ou não. Palpitação. Primeiro, vamos conceituar a palpitação. Palpitação é qualquer coisa que o paciente sente o coração dele bater. Pronto. O normal é não sentir o coração bater. Mas você está assistindo o seu coração bater? É palpitação. Mas como é que eu vou fazer a diferença da palpitação do infarto, da palpitação da ansiedade? Hoje em dia, todo mundo tem ou um desses oxídeos que a gente coloca aqui no dedo, ou então um aparelho de pressão, e todos eles vão dar a sua frequência cardíaca. Então, se você está reclamando de palpitação, vai lá e coloca o oxímetro. Sua frequência cardíaca abaixo de 100 é apenas a sensação do coração bater. E isso aí já começa a sugerir que seja ansiedade. Você não está com um taquicardia, quer dizer, você não está com o coração acelerado, você apenas sente o coração bater. E por que você sente o coração bater forte? Na hora que você está com ansiedade, seu corpo libera adrenalina, essa adrenalina entra no seu coração, essa adrenalina faz seu coração contrar bem de sorte. Nisso que ele contrai forte, o fluxo de sangue aumenta a velocidade, e você sente o sangue saindo do seu coração, o sangue passando pela horta. Muitas das vezes o paciente fala, Doutor, insiste o coração bater aqui na garganta. E sim, embaixo da garganta, sabe por quê? Porque quando o coração sai daqui, sai pela horta, a horta dá uma volta bem aqui, e você sente a horta praticamente batendo bem aqui na garganta. Então, se você está em palpitação, nervoso, se você coloca lá uma frequência cardíaca de 130, a maior chance é de você estar tendo ansiedade e não de um infarto. Normalmente, a pessoa vai infartar com uma frequência cardíaca normal ou um pouco elevada, até 110, por ali. Por quê? Porque esse coração acelerado consome mais oxigênio e aí aumenta o risco, inclusive, da dor. Quarta dica, e essa é super importante, fator desencadeador dos seus sintomas. O paciente que está infartando, ele pode sentir a dor, tanto do estresse físico, como do estresse emocional. Por exemplo, recebeu a notícia que está olhando a mega cena. O que vai acontecer? O corpo dele libera a adrenalina, o coração dele vai acelerar, vai aumentar a isquemia, e sim, vai aumentar a dor. Veja, foi apenas um estresse emocional. Pode ser por uma notícia ruim, pode também, mas, fatalmente, vai ter um estresse físico. Então, se você sente dor, tanto na emoção, como no esforço físico, provavelmente isso aí é angina. Agora não, agora no seu caso, você só tem dor no peito quando você tem um aborrecimento, quando você tem um estresse, tem uma preocupação. E você fala que você vai fazer caminhada, você vai para a caminhada e não sente nada. Gente, isso aí praticamente fecha o diagnóstico. Paciente que chega e fala comigo. Doutor Cota, toda vez que eu vou para a academia, eu me sinto melhor. Quando eu faço caminhada, quando eu volto, eu estou melhor. Ah, não, mas isso aí é dificilmente a coração. Porque na angina, na hora que tem uma artéria adequada, entupida, o fluxo de sangue é pequeno, e na hora que ele faz esforço, o coração tem que voltar e não chega. Entendeu por que? Que quando é a ansiedade, a dor só é desencadeada pela ansiedade e não desencadeia pelo esforço físico. Por quê? Porque a artéria não está entupida. Quinto, e esse aqui é para fechar. Se você tiver tendo tremor, eu nunca vi um paciente infartado tremendo. Paciente que chega e fala comigo, doutor, eu estou se tivendo no peito e a minha mão, olha, fica tremendo. Esse aí, olha, é quase o fecho diagnóstico de ansiedade com esse sintoma. Você é o bichão mesmo, hein? Coração não dá tremor, gente. O coração não vai dar tremor. Quem dá tremor na mão é a ansiedade. Ora, quem na vida nunca teve episódio de se expor, ficar nervoso e não tremer? Quando a gente vai para a aula, tem que apresentar no trabalho. Ui, que horror! Que aí a gente fica com a mão tremendo. Bem louco! Aí eu vi outros sintomas típicos de ansiedade. Quais são? Começa a soar? A pessoa fica vermelha que nem o pimentão? Sabe quando a pessoa fica por vergonha e fica vermelhão? Pois é, são sintomas típicos de ansiedade. Agora, é claro, tudo aquilo que eu falei não dá para você daqui fechar seu diagnóstico, gente, pelo amor de Deus. Eu que sou cardiologista que tendo experiência não consigo fechar o diagnóstico. Eu sugiro que seja isso. Então, achando um paciente comigo com essas cinco características, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar o remédio para a ansiedade para ele. Aí o paciente fala, eu melhorei 50%. Isso aí provavelmente é a ansiedade. E aí o exame vai fazer o quê? Vai ter a finalidade não de confirmar o diagnóstico, mas sim de afastar o diagnóstico. Eu peço, por exemplo, um paciente fazer o teste remomé. Eu coloco ele na esteira. Ele corre lá na esteira. Ele faz 10 minutos e a esteira. E não sente nada. Não tem alteração do traçado do eletro, a pressão dele se comportou. No máximo, só subiu muito. Não deu muita retilia. Acabou, acabou. O diagnóstico é fechado. Eu deixo ali o remédio. Vai para o psiquiatra. Você vai ver só. Em um mês, você vai voltar uma pessoa praticamente ao normal. Eu falei tudo aqui nesse vídeo? Menos, mais ou menos, mais ou menos. É óbvio que não. Tem muita coisa que eu deixei de falar. Eu trouxe aqui apenas o instinto mais importante. e com certeza você ainda tem alguma dúvida. Então, já sabe. Se tem alguma dúvida, coloca aí no comentário. Eu sempre tento responder. Se eu não conseguir responder, eu levo lá para a minha live Pinga Fogo. Todas as segundas-feiras, 18 horas de Brasília, 17 horas de horário aqui de Manaus, eu faço essa live Pinga Fogo, onde você faz a pergunta, eu respondo ali na hora. Imagina, ao vivo, você tem a sua resposta. Então, já sabe. Quer participar? Todas as segundas-feiras. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Não esquece, dá um like, se inscreva aí no canal se você continuar recebendo notícias. Um forte abraço. Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.